Fala, galera! No vídeo de hoje vamos falar sobre a quarta emissão de novas cotas do URPR11. Talvez você não conheça, mas é um fundo que vem chamando muita, muita atenção no mercado de fundos imobiliários porque simplesmente pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de aproximadamente 18,54%. É realmente impressionante o retorno que esse fundo teve e, obviamente, a gente vai estar falando sobre o fundo. É claro que esse vídeo é voltado para trazer as informações detalhadas sobre a nova emissão, a quarta emissão de novas cotas do URPR11, mas a gente também vai trazer um retrato sobre o fundo. Comentar um pouquinho no que o fundo investe, como é que ele funciona, quais são os seus investimentos. Então vamos aqui agora para o computador para entender tudo de forma mais didática e mais clara. Então vamos aqui! Quarta emissão de novas cotas do URPR11. Vamos lá! Para deixar bem claro para vocês, ele é um fundo de papel. O que significa isso, Matheus? É um fundo que basicamente investe em dívidas imobiliárias, predominantemente os CRIs. Ele pode investir em outros ativos? Pode, como é o LCI. Mas ele investe predominantemente em CRIs, que são os Certificados de Recebíveis Imobiliários. E ele tem uma característica muito forte em investir em CRIs High Yield, ou seja, ele tem uma postura muito forte High Yield, que ele predominantemente foca em obter retornos maiores e, claro, o nível de risco é maior também, mas ele tem uma postura de investir em CRIs High Yields, que sejam pulverizados, ou seja, os devedores sejam pulverizados. Então você não tem um único devedor ali dentro daquela operação, você tem números. Então ele investe muito em que? Operações de loteamento. Loteamento tem números de devedores, 800, 700, claro que vai depender do tamanho, mas a postura é pelo menos uma característica muito forte do URPR. Ele investe só no loteamento? Não, mas ele investe predominantemente no setor residencial, que são os loteamentos e ele também tem outro tipo de residencial na carteira, tá? Gostaria de lembrar para vocês que o IPO foi em agosto de 2020. Lembrando que o IPO é quando o fundo realmente inicia suas negociações na Bolsa de Valores, mas não quer dizer que foi o momento ali que o fundo nasceu. Não, ele nasceu um pouquinho antes, vamos lá, no primeiro semestre de 2020. Então foi um momento um pouco conturbado, um pouco não, muito conturbado, um momento nunca desvisto na história, o fundo de crédito nasceu no meio da pandemia. Então o time da URPR teve realmente que se desdobrar, até lembrando, ele é gerido pela URPR Capital, é uma gestora que realmente faz um trabalho muito bem feito nessa parte de crédito. A gente fez uma live com eles, o gestor, então se você quiser realmente aprender um pouquinho mais, ouvir um pouco o gestor, dá uma conferida na live que a gente fez. Mas enfim, ele abriu suas negociações, teve suas negociações iniciadas em agosto de 2020, mas nasceu antes, nasceu em meio da pandemia, e realmente mostrou a resiliência e a força que esse fundo teve, meio em um aumento conturbado, mas vem entregando muito resultado para o cotista. Lembrando que ele é um fundo pequeno, ele é um fundo pequeno, que tem um patrimônio líquido de aproximadamente hoje R$165,166 milhões. Então é um fundo pequeno, quando comparado, obviamente, a outros fundos imobiliários de papel do segmento. A gente já vê fundos bilionários crescendo bastante, e esse aqui é um fundo que vem crescendo degrau por degrau, degrau por degrau. Eu acho isso uma postura interessante porque ele não coloca realmente as pernas na frente, né? Eu quero dizer assim, ele não vem num ritmo de aceleração muito forte, é um fundo que vem crescendo, vem crescendo, vem entendendo um pouco como é que está a situação, como é que está o mercado, e vai alocando os recursos. Então assim, é um ponto importante que ele vem com emissões pequenas, e essa emissão também naturalmente é um pouco maior, quando comparado ao fundo, e calma que a gente vai ver isso já já. O número de cotistas ainda é pequeno, não passa ainda de 10 mil, é um fundo que tem 9 mil cotistas, e o que isso se deve? É um fundo que sempre anda caro, ele sempre anda caro. A gente vai estar comentando, vou pegar aqui o celular para mostrar um pouquinho para vocês, quanto é que ele está sendo negociado hoje, mas é um fundo que sempre está caro, então é uma barreira de entrada muito grande para o investidor que quer entrar. Quais são as opções? As emissões. Nas emissões aqui, vou dar um exemplo, o fundo hoje está sendo negociado a 130, 135 reais, a emissão aqui vai ser de quase 102,50 reais, aproximadamente 102,50 reais. Então olha a diferença, é nesses momentos que o investidor consegue realmente estar entrando em fundos como esse, em fundos que sempre são negociados caro, como é o caso, o exemplo do IRDM11, do HCTR11 também, que é o Iringio Hectare. E como vocês veem, é um fundo pequeno que possui hoje 10 crises em carteira. Então eu queria mostrar uma imagenzinha para vocês, para ilustrar um pouquinho sobre o fundo, até contar um pouquinho da história deles. Aqui eu vou mostrar para vocês que eles têm 10 crises em carteiras, em estados talvez que vocês nunca tivessem vistos em operações na Paraíba, operações na Paraíba, São Paulo sempre, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Roraima, e na Paraíba, em Sergipe, Aracaju. Isso é muito interessante, porque eu queria mostrar para vocês que quem é que entra em operações como essa? São só os fundos imobiliários. E por isso que a gente sempre defendeu muito realmente essa bandeira dos fundos imobiliários. Recentemente a gente teve um aumento conturbado, uma proposta da reforma tributária, e a gente vem lutando todos os dias por isso. E o fundo, ele também teve uma volatilidade, mas a gente vai comentar também como é que está a cotação dele hoje e o preço de mercado. Mas vejam as operações, ele é um fundo que nasceu com uma parcela muito grande em GPM, ele foi um fundo que nasceu com GPM taxas bem avançadas, bem fortes aqui, GPM mais 14, GPM mais 11, 13,20, e isso se deve muito ao retorno que ele teve, que é o que? A correção monetária. A gente nunca pode esquecer que um CRI é remunerado dos juros, mas a correção monetária. Então a correção monetária entra nesse kit, entra aqui nesse bolo. Então muito boa parte do que foi realmente distribuído, esses dividend yields que a gente mencionou de 18,54 nos últimos 12 meses, vem em boa parte através do IGPM. O IGPM ali quase nos últimos 12 meses teve uma corrigida aí de 37%. Então eles conseguiram visualizar isso e na última emissão que fizeram, o que eles fizeram? Diminuíram essa exposição do fundo no IGPM e trouxeram para o IPCA. Então você vê hoje que uma parcela muito grande do fundo também está voltada ao IPCA, que é o índice da inflação, mas que tem muito menos volatilidade. No final das contas, no longo prazo, os dois vão sempre se encontrar, tanto o IGPM como o IPCA. Mas o IGPM dá respostas fortes, mas cai também. O IPCA não, o IPCA tem uma menor volatilidade. Então os investidores como um todo, é mais saudável para as operações, buscam o quê? Os IPCA's. Estava bem buscando agora os IPCA's. Mas esse era o ponto que eu estava mostrando para vocês, CRIs e IPCA's, que eu estava comentando. Então esse é um pouquinho da carteira, do motivo dele ter realmente distribuído um rendimento a mais. E agora vamos falar sobre a sua emissão. Ele vem com a quarta emissão de novas cotas. O tipo da oferta é uma oferta restrita, foi algo que a gente conversou com o gestor. Ele tem uma intenção no futuro, obviamente, de fazer uma 400, mas ainda assim ele quer ganhar tração dentro do fundo e vem com essa oferta restrita 476. O que significa? É uma oferta voltada para os investidores profissionais. Mas antes de chegar para os investidores profissionais, ele vai passar pelo direito de preferência e o direito de sobras. Então quem é cotista terá direito a participar dessa emissão. E esse é o ponto sempre positivo que a gente menciona. Independente do tipo de oferta que for, o cotista recebe esse direito. E isso é importante para estar segurando ali e mantendo sua posição dentro do fundo. E obviamente comprando cotas mais baratas do que é negociado. O volume da oferta é de aproximadamente 170 milhões. Então vamos falar que ele quase, ele aproximadamente vai dobrar o tamanho do fundo, né? Ele vai dobrar de fato o tamanho do fundo, o número de cotas. Mas esse é um ponto que ele vem crescendo um pouquinho mais forte agora. Mas se tem pipeline que a gente fala, isso não tem nenhum tipo de problema. O lote adicional teve algum errozinho aqui, mas é de 34 milhões de reais, tá? No caso, juntando tudo isso, caso seja acionado esse lote adicional da administradora junto à gestora, ele vai ter uma captação máxima de aproximadamente 200 milhões de reais. Então, caso seja acionado esse lote adicional, caso consiga a captação total da oferta, ele vai mais que dobrar o tamanho do fundo, tá? A captação mínima é de 30 milhões de reais, o que, assim, vai ser muito fácil, muito simples. Não tenha dúvida sobre isso. Só lembrando para vocês, caso não consiga bater, né? Chegar ali e alcançar a sua captação mínima, essa oferta é cancelada. Eu quero dizer assim, não só para o Urca, mas para todo tipo de oferta, isso aqui é um ensinamento para vocês. Caso não chegue aquele, a captação mínima ou o montante mínimo que a gente fala, essa oferta será cancelada, tá bom? Que não vai ser o caso. E o preço da subscrição é de 102,50 reais, tá? Isso é impressionante, só para deixar claro para vocês, o valor da emissão é de 100 reais e o valor patrimonial do fundo hoje é de 99,91. Então, tem um valor patrimonial acima de 0,1%. Positivo, positivo. A gente sempre menciona aqui os fundos, para trazer um valor a mais, principalmente os fundos de papéis, os fundos de FOV, fazer emissões acima do valor patrimonial é importante. O fundo, ele está aqui assinando aquela receitazinha de bolo, que é um ponto positivo. E a taxa de distribuição é de 2,50 reais. Então, por isso, quando você paga o preço de subscrição é de 102,50. Ela representa 2,5%. Ponto positivo. Achei uma taxa de distribuição bem coerente, bem coerente, porque a gente vê taxas de distribuições hoje muito caras, muito altas, que é realmente assim, a gente não consegue entender, não consegue se justificar. Quando é uma oferta restrita, lembrar para vocês que os custos são bem menores, é muito menos custosa, muito menos burocracia. Então, assim, ponto extremamente positivo, porque foi uma emissão barata. Barata como um todo dentro do mercado de fundos imobiliários. Quero dizer, óbvio, dos parâmetros que a gente vê hoje. E o fator de proporção é de 1,1, que significa 100%. Ou seja, aquele negócio, ele vai realmente dobrar o número de cotas do fundo. Então, se você tem aí agora 100 cotas na sua carteira, você vai ter direito ao direito de preferência de exercer mais 100 cotas. Pode até você exercer mais, naquele direito de sobra que é o segundo round. Mas, inicialmente, direito de preferência, você vai poder ali, se tem 100, você vai poder adquirir mais 100. Vou mostrar aqui para vocês agora, ó, para você ter noção, o preço de subscrição está de 102,50 reais. Abri rapidamente aqui o nosso aplicativo, né, para estar conferindo as cotas. A gente normalmente utiliza por aqui o Trade Map mesmo, tá? Hoje, inclusive, o IFIC está subindo forte, muito veiculado com essas questões. Tanto hoje quanto ontem, né? Não sei quando você vai ver o vídeo aí, mas ele está fortemente subindo por conta da reforma tributária, né? A gente lutou muito por isso, a gente vem lutando bastante. E, muito provavelmente, já está quase que certo, mas muito provavelmente, já foi retirado do texto. O Celso Sabino, ele retirou do texto. E os fundos imobiliários, eles não serão tributados, tá? Isso é uma grande vitória para o Brasil, para você que é um investidor ali, realmente que pega o seu dinheiro, né, e quer ter um auxílio na aposentadoria, mas também para a geração de emprego dentro do Brasil, tá? Simplesmente para o setor de construção civil. E o fato é o seguinte, tá? O URCA hoje está sendo negociado a 133 reais. 133 reais. Caso você participe dessa emissão, vai ser de 102,50. Olha essa diferença. Mais de 30%. Mais de 30%. Então, isso é impressionante. É impressionante mesmo. Então, essa é a diferença para quem é cotista do fundo, vai ter direito de participar. E lembrar o que para vocês aqui, ó. O fundo, ele vai ter uma data base, tá? Hoje aqui é dia 13 de julho, tá? 13 do 7. A data base será no dia 19 do 7. Ou seja, aqueles cotistas que tenham cotas, estejam posicionados no dia 19 do 7, lembrando que tem que ser até o fechamento, terão direito a participar dessa emissão, tá? Terão direito. Mas somente quem tiver cotas no dia 19 do 7, você pode comprar no mesmo dia 19 do 7, mas precisa dormir com elas, ter elas até o fechamento, tá bom? Período de preferência vai ser do dia 22 do 7 até o dia 5 do 8. A data de liquidação financeira é do dia 6 do 8. Aquela data que o robôzinho vai lá e puxa seu dinheiro, tá? Não se assustem com isso. Vai ter o segundo round, que a gente brinca, né? O segundo round do direito de preferência, que é o direito de sobras. Aí vai ser do dia 12 do 8 até o dia 17 do 8. Data de liquidação é do dia 24 do 8, tá? A emissão vai se encerrar no dia 25 do 8. Esse é um ponto importante, acredito que realmente vai se desenhar pra isso. A coordenadora líder, a coordenadora líder que a gente não costuma ver muito bem por aqui, que é a Inz Invest, né? Que agora foi comprada pela Nubank. E aqui eu queria mostrar pra vocês o cronograma da oferta completa, como ali foi veiculado, foi mostrado pra vocês. Teve a publicação no dia 12 de julho. Dia 19 realmente é a data base, que a gente consta aqui. Dia 22 inicia o período de preferência, o exercício pra preferência. Se encerra no dia 5. Dia 6, liquidação. Fechou? Aí aqui volta pro dia 12. 12, período de sobra. Vem até o dia 17, tá? E no dia 24 acontece a liquidação financeira. Nessa emissão do Urca, infelizmente, não tivemos acesso, né? Eles não divulgaram essa informação referente ao pipeline. Que é uma informação que é muito interessante pra gente, que é a questão da destinação de recursos. Mas, na live que a gente fez com o Caio Bras, o gestor do fundo, ele deixou bem claro, né? Que quando o fundo, quando o Urca faz emissões, ele faz emissões porque realmente o pipeline, né? Essa destinação de recursos tá bem quente. Então, se ele tá chamando esse dinheiro, é porque certamente ele tem onde alocar esses recursos. Tá? E de maneira bem rápida, de maneira bem salary. Então, é um pouquinho disso. É o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Falar um pouquinho do fundo, o Urca, que vem trazendo bastante resultado. Não deve permanecer com resultados tão fortes como esse. Porque isso se deve bastante ao IGPM. Ele vai dar uma linearizada. Até porque isso não é saudável pras operações. Pra deixar bem claro pra vocês. Mas, é um fundo que vem trazendo bastante resultado. Vai ser mantido o retorno, mas não desses moldes, não dessas proporções. O fundo hoje, como eu falei, tá sendo negociado. Pra você ver que a demanda é tão grande por ele. Ele tá sendo negociado por 133. E quem for cotista, até o dia 19 do 7, virando a cota ali, vai ter o direito de comprar a cota a R$102,50. E o bom é que o fato de proporção é um pra um. Ou seja, se você tem 100 cotas, vai ter direito a exercer 100. Se você tem 10 cotas, vai ter direito a exercer 10. Se você tem 1, vai ter direito a exercer 1. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Deixa o seu comentário. Comenta um pouquinho do que você acha desse fundo. E é isso aí. Até a próxima. E é isso aí.